E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Adeloca! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Oi, foi, foi Foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, foi, foi Foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Esse foi o nosso vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau Tchau